Oi gente, passando aqui para mostrar essa gostosura aqui. Vocês conhecem essa galinha, que é a galinha matriz. Eu acredito que ela seja a prima da galinha de capoeira, aquela galinha caipira, que o povo chama caipira, né? O quilo dessa galinha no mercado hoje está R$ 9,99. O quilo da galinha normal, que é aquela de granja normal, está saindo a R$ 12,99. Ou seja, para mim comprar hoje, como eu gosto dessa galinha, para mim está ótimo o preço. E eu prefiro comprar dessa, porque da outra, além de muito caro, né? Ela não rende muito como essa. Essa aqui dá para comer várias vezes, hein? E detalhe, viu? Eu não gasto gás com ela. Eu estou cozinhando assim, ó. No cavão. Não é nem lenha, gente. É no cavão mesmo. Aí coloquei na pressão. Aí acabei de tirar. Já está pronta aqui, como vocês estão vendo. Deliciosa, né? E é isso. Se vocês conhecem, deixam aqui nos comentários. Ainda está fervendo, porque eu desliguei e tirei da pressão, mas continua fervendo por causa do cavão aquele. E é isso. Tchau.